O que mudou na sua vida pós-BBB? Existiu uma QI antes do BBB e existe uma outra QI pós-BBB? Na verdade, eu... Fui bem de novo, hein, cara? Tô na fase, hein, pai? Existe? Cara, não tem como eu ser hipócrita aqui e falar que não, que não mudou, porque muda. Muda o nosso comportamento, porque agora eu não sou mais uma pessoa que poderia sair no meio da rua e que ninguém ia saber quem sou eu, porque não sabiam. Era um lugar ou outro específico que sabiam. Mas agora é bizarro, é parar o carro, eu não fico mais com a janela aberta, porque... Ok! Então tudo mudou muito, muito. Mas assim, essência, a mesma pessoa, isso não vai mudar. Até porque pra mim aquilo ali é como se fosse uma república, que eu sempre morei a minha vida inteira. É ir numa república, morar com pessoas estranhas e tchau, obrigada, a vida continua, entendeu? Foi assim a minha vida inteira, 14, 13 anos morando em república. Mas muda, cara, muda muito o fato de você, a sua liberdade, o seu posicionamento, a sua opinião. Você não pode mais dar, você não pode mais fazer, você não pode mais ser você, entendeu? Então eu tento o máximo ser eu, por isso que eu tomo porrada pra caramba na internet. Sempre sou a mais criticada, a mais julgada, a que sai em todos os sites de fofoca, que a galera interpreta tudo errado do que eu falo, mas eu tento ser eu, entendeu? A ideia é que não interpreta errado o que você tá falando aqui, essa é a ideia do podcast. A ideia é mostrar, a ideia aqui do podcast é mostrar essa tua história, essa tua trajetória, né? Antes, como atleta de vôlego, porque você falou em algum momento que eu acabei perdendo o fio da miada, de ter ido pra seleção, você foi pra seleção, isso é algo profissionalmente maravilhoso também. É uma realização de um sonho, né? Todo atleta quer ir pra seleção. E foi em 2018, eu lembro que eu ainda jogava em Araraquara, então era a única menina do interior que jogava num time ruim. Não tem como falar que meu time era top, porque não era. Era um time que não tinha estrutura, era um time que chegava com uma caixa de cesta básica pra 16 meninos e falava, se vira, por mês. A gente passava fome lá, velho. Então assim, era foda pra caramba. E aí eu lembro que eu era a única menininha do interior que tava lá e só tinha menina do SESI, Pinheiros, Osace, todas as meninas muito grandes lá. E aí na seleção é a mesma coisa no futebol, você é convocada, sei lá, convocam 25 pra ficar 14. E eu fui a única líbero que ficou, ele nem levou duas, ele ficou só comigo. Então pra mim eu olhei e falei, caraca, velho, eu posso chegar onde eu quiser, velho. E aí a gente foi, jogou o sul-americano, fui campeã e ali eu recebi o prêmio de melhor líbero da América. E aí E aí E aí E aí